E aí pessoal, eu sou o Klaus Chimenez, músico e especialista de produtos da marca Fischmann. Para quem não sabe hoje, a Fischmann está sendo distribuída pela Marutech, pela Tajima. Eu estou aqui para mostrar para vocês hoje esse pedal, que é o Aura Sixteen. Esse pedal é um pedal exclusivo para violão. Vamos lá! Bom gente, o primeiro passo que nós temos que fazer para carregar os sons dentro do pedal é o seguinte, instalar um programa que já vem junto com o pedal. Esse é um programa da Fischmann, ele serve tanto para o sistema para Mac ou para Windows, ele vai funcionar normalmente. Após esse programa instalado, o que nós temos que fazer é conectar o pedal ao computador. Para isso, utilize esse cabo que já vem junto com o pedal. Primeiro passo é conectar o cabo na parte traseira do pedal. E a outra ponta do cabo que é um USB, nós conectamos no computador. Bom gente, a primeira característica desse pedal é que ele possui 16 espaços ou 16 bancos onde você pode armazenar 16 tipos de sons de violões diferentes simultaneamente. A partir do momento que vocês conectam o pedal ao computador, vocês vão reparar que do lado esquerdo da tela, que é esse aqui, vocês já começam a ver os 16 espaços que eu tenho dentro do pedal. Esses espaços são simbolizados através de números mesmo. Número 1, número 2, número 3, 4, até o 16. Depois disso, mais à direita, o primeiro passo que nós temos, você vai colocar o tipo de violão que você está entrando no pedal. Eu vou usar um violão de 6 cordas de aço. Então eu vou lá e seleciono um violão de aço com 6 cordas. Lembrando que, uma coisa importante, o pedal não transforma o seu violão de nylon em som de aço, ou o seu som de aço em som de nylon, ou o seu violão de 6 em 12 cordas. Isso ele não faz. O que ele faz é dar opções de sons, de timbres, a partir do violão que você está usando. Vamos lá, seguindo aqui. Um pouco mais à direita, nós temos a opção de escolha de corpo. Qual o corpo que eu quero o som do meu violão. Então a partir daí você tem as opções, jumbo, enfim, como você quiser. Mais à direita, nós temos uma outra opção, que é a opção de marcas, marcas de violões. Então você pode escolher a marca de violão que você quiser. É uma opção muito grande aqui, que nós temos de marca de violão. Mais à direita ainda, nós temos a opção de escolher o tipo de madeira. Que tipo de madeira que eu quero no som desse meu violão. Então eu tenho aqui, eu posso escolher várias opções que o sistema vai passar. Tanto da parte do tampo traseiro, como da parte da frente do violão. E por final, depois que você fez todas essas escolhas, aqui embaixo o programa já te dá todas as opções de violões que existem nessa marca. Que você escolheu lá em cima. E o mais interessante, que eu acho agora uma outra particularidade excelente do programa, que nós temos ainda as opções de microfone que nós queremos usar. Então olha só, nesse caso dessa escolha que eu fiz, eu tenho várias marcas de microfone que eu posso escolher. Então eu vou escolher uma aqui e a partir daí, feito. Esse é o som final do violão que eu quero. Ele está dando então seis cordas, está dando o modelo que eu escolhi, está dando o tipo de madeira, que eu escolhi o tipo de corpo e por final o tipo de microfone. Eu clico em cima, seguro com o mouse, arrasto. Vou fazer por opção, vou deixar aqui no banco 1. Arrasto e solto. Aí ele pergunta, é isso mesmo? Eu dou um ok. Pronto gente, o meu primeiro som de violão já está gravado no meu primeiro banco. Bom, a partir daí é só uma repetição do processo. Então você ainda tem mais 15 bancos ou 15 espaços que você pode colocar outros sons de violão. Bom gente, a partir daí, quando o seu pedal estiver totalmente carregado, você já está pronto para ir para o palco. Então você simplesmente desconecta o pedal e vamos tocar, vamos embora. Existem alguns botões de controle nesse pedal que eu gostaria de mostrar para vocês agora. Vamos lá. Então nós temos aqui, olha, esse primeiro botão é o botão de volume. Do lado dele eu tenho o botão giratório, onde nós podemos escolher entre os 16 bancos que o pedal oferece. E aqui do lado na outra ponta eu tenho o botão de blend. Para quem não sabe, o botão de blend é um misturador. E é muito bacana porque fechando todo o blend, eu tenho só o som do meu captador. Quanto mais eu vou girando o blend, mais eu vou colocando o som que está gravado no próprio pedal. E se eu deixar ele no máximo, o que acontece é que eu vou ter só o som do simulador. Eu tenho ainda aqui uma luz, que ela avisa para a gente quando a bateria está chegando ao fim. E tenho esse botão de fase, que é um botão muito bacana que a gente consegue tirar a microfonia. Quando a gente tem algum problema de microfonia e tudo mais, é só você ligar o botão de fase, que ele vai reconhecer automaticamente a frequência que está dando a microfonia e ele já baixa ela automaticamente. E se eu deixar ele no máximo, é só você ligar a microfonia e tudo mais, é só você ligar a microfonia e tudo mais. E se eu deixar ele no máximo, é só você ligar a microfonia e tudo mais.